Eu acho que a responsabilidade é mais dos peões, porque os peões normalmente atiram-se para as passadeiras como se fosse um direito adquirido. Agora, se o automobilista que vem a mesma 40h ou 30h, e se o peão se atira para a passadeira, dificilmente não será acolhido. E as pessoas atravessam em qualquer lado como se lhes absevesse e como se tivessem direitos. E mais, às vezes, ainda batem nos carros como se fosse um direito, muitas vezes, fora das passadeiras. E as pessoas atravessam em qualquer lado como se lhes absevesse e como se tivessem direitos. E as pessoas atravessam em qualquer lado como se lhes absevesse e como se tivessem direitos.